A justiça acatou um pedido do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para a prisão preventiva de um homem de 37 anos que está sendo acusado de assassinar e ocultar o cadáver da companheira. O crime teria acontecido ainda no ano de 2022. De lá pra cá, as investigações continuaram e este homem acabou sendo preso de forma temporária, teve uma prisão temporária decretada. Mas agora, o Ministério Público de Santa Catarina acabou entrando com um pedido na justiça para que esta prisão temporária se transformasse, se convertesse em prisão preventiva até aguardar o julgamento, até a data do julgamento deste homem de 37 anos. Ele teria matado a companheira e teria ocultado o cadáver. E isso foi apenas tido pela justiça e pelo Ministério Público através de investigação da Polícia Civil da cidade de Tubarão em julho deste ano de 2023, quando após um trabalho árduo da Polícia Civil, após denúncia do Ministério Público, eles acabaram localizando, conseguiram fazer a localização do corpo dos restos mortais desta mulher, que acabou sendo morta e teve o seu corpo ocultado pelo companheiro que está sendo acusado deste crime. Como falei, ele teve a prisão preventiva decretada agora pela justiça através de um pedido do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e vai aguardar o julgamento preso. Todo este julgamento, todo este caso está sendo mantido em segredo de justiça. Então, por mais que a gente tente ou busque demais informações, a gente não consegue ter mais detalhes sobre tudo isso em razão do envolvimento, todo o envolvimento que há deste caso brutal que acabou acontecendo na cidade de Tubarão. Este homem vai ser enquadrado por homicídio doloso e também por razão de ter cometido ele com um motivo torpe, além de feminicídio e pela ocultação de cadáver. A data do julgamento ainda não tem dia, não tem previsão através do Ministério Público. E a gente vai aguardar e continuar acompanhando este caso que chocou e vem chocando a população de Tubarão e também toda a região sul do Estado de Santa Catarina.